Bora, bora, igual. Vou começar então. Só que é claro, hein? Oxi, santo. Aí, baboreto, parei de jogar joguinho, de cozinhar com a minha mina, que tava uma delícia, tava um clima gostoso. Não, você não vem jogar essa cartada pra mim, porque mais cedo eu te chamei e você falou, tô puto, caído do imortal procedente. Aí você veio gravar comigo, que você tava boladinho. Mas aí eu já voltei pro imortal e vim aqui me juntar com a tropa humana. Ah, não, com certeza, mas a questão é o seguinte, quando eu precisei de você. Foda mesmo. Agora você precisou de mim, eu tava onde? Aqui agora, olha onde eu tô. Mas e antes? Ah, e antes eu tava batendo uma gameplay de Killjoy. É ok, eu preciso de você agora, é ok comigo. Eu só queria dizer que o Casca tá bêbado, galera, do vídeo. Isso aqui vai ser uma experiência, né? Não, não tô não. É piada, piada, piada. Todo mundo dá pra fazer. Não, não tô, não, não tô. Tá assim, tá assim. O Elk, eu acho que nunca viu esse canal, então é bom ter uma perspectiva nova. Hoje a gente vai pra mais um vídeo. Vida da Luxúria, o canal de terror, que a galera desse canal é tarada. Eu vou levantar agora, eu vou levantar agora, de covar meu dente, deixar tudo pronto. Pra na hora que eu já ir dormir, apagar. Porque eu não vou conseguir andar pela casa depois. É muito assustador, é ok. E você não tá ligado como é assustador? É mesmo? É mesmo? Nossa, é muito assustador. Parece que tá sendo irônico. É muito assustador. Ele tá falando a verdade, mano. Não, é muito assustador de verdade. Eu fiquei papo de uma semana sem dormir direito. Nossa, eu não durmo até hoje. Ah não, o Casca tá rindo. Não, é muito assustador, é o quê? É muito. Agora eu tô sério. Eu tô com saudade de dar tapa no seu... Pouco de nada. Oxi! Quando isso aconteceu? A gente não contou pro Miguel, a gente combinou que ia deixar em off, porque eu tô traindo ele como assim, né? Oxe, eu sou amante? Caralho, maior merda é ser amante, vai tomar no cu, mano. Tem gente que gostaria. Amante não é assumida pro mundo, eu quero ser assumido. Aí, aí, agora, como vai ficar essa história aí? Ah, tá assumido no canal Remix. Alô, canal Remix, hein? É, eu sou amante não é ok. É, agora eu sou chifrudo e foda-se, né? Fica por essa. Pô, filha da puta. E, ó, você já tem um boneco, irmão. Agora tá na hora de eu criar uma vida com o Casca Gui. Mas o Casca já tem boneco também, cara. Você já falou boneco em mim? Você não sabia? Não faz ideia. Eu tenho um casal. O Casca tem dois bonecos no mundo? Doi bonecos. Ah, Venzão, tá na hora de a gente construir uma vida e você. Ô, Venzão, não aceitaria se fosse você, não, cara. Foi a última escolha do cara, velho. Não, é porque eu e Venzão, a gente tinha uma relação casual, um trepa-trepa, um fode-fode, mas o Venzão queria seguir a carreira solo. Só na punheta. Vamos ver esse aqui, ó, que é um gordão parecendo um urso aqui, que eu achei foda. Ok, se prepara. Tá. Oi, Venzão, né? Eu achei que você tinha sido do vídeo. Vamos lá, meu filho. Tô gravando aí, meu filho. Vai dar muito medo. Nossa, eu tô... Meu Deus. Vai dar choque no menino pra dançar. Vamos pro vídeo, desgraça. Tem que entender o motivo. A irmã tá sumida, entendeu? A irmã tá sumida. Você quer o motivo, a irmã tá sumida, entendeu? Ah, eles estão indo atrás da irmã sumida. Eles estão indo procurar a irmã sumida. Aí, ó, casinha gostosa, casinha boa, ó. Casinha de férias. Dez horas é um horário bom ainda, né? É, o capitão ainda não saiu de casa. Aí, chegaram, chegaram no playhouse, galera. Não, mas eles vão simplesmente arrombar? Não pode, isso é crime. Não, a casa tá abandonada, né, de ninguém. Tu me arrombou e tá solto? Ah, é ok. Eu pensei que o caso ia falar muita putaria pra você pela questão de ter bebido, mas eu acho que você consegue... Imagina você bêbado, mano. Você deve ser uma máquina do amor. É ok, eu vou comer sua bunda, é ok. Eu vou comer sua bunda. Que isso, que isso? Não vai. É a putaria que você quer? Vou comer sua bunda. Não, não, não é assim. Eu também não quero que você se force. A gente aqui é real com o público, tá ligado? Você quer ficar fingindo pros outros? Vou degustar seus anos. Não, você quer ficar fingindo pros outros? Tá legal, não. Ok, vai tomar no cu. Aí, pronto, agora é você. Tava abandonado a nada. Fum, play, rum. Fum, play, rum. Fum, play, rum. Peter e paus. Peter e paus. Mano, você tá entregue já, né, cara? Ih, vão abrir a porta. Se prepara. Fui preparado. Conta a bola. Conta a bola. Olha, olha, olha. Olha o boneco. O boneco do satanás. Are you guys ready to play? Are you ready to play, Cascagui? Eu quero, eu tô muito afim de brincar. Então brinca com as bolas, ok? Fica balançando no meu saco igual um... Um bate-vega aqui, ó. Um bate-vega. Nossa, batendo no meu... Qual é o nome do bagulho do braço mesmo? Eu esqueci. O busco. Follow me. Follow me. Eu não seguiria, não. Ele tá meio travado. Eu lanço esse cara. Sabe o que eu acho foda? O cara aí, eu acho que ele não tá conseguindo enxergar mesmo, tá ligado? Ele tá andando com mó calma, se guiando com a vareta e ele não... Ele não olha pra frente e continua olhando pro meu lugar, ó. Ele tá ficando cego mesmo. Com medo de esbarrar em alguma coisa. Ai, filho da puta, caralho. Alto pra cacete, seu merda. Mano, isso só foi dois minutos, dois minutos. Muita coisa pode acontecer, véi. O que que pode acontecer em dois minutos, Cascagui? Vai, nós dois. Dois, filho. Ah, eu faço um minuto e quarenta. O que é isso, rapazado? Vocês gostam de podcast? Ó, só uma coisa. Cascagui não, Miguel. Tá vendo esse cara? Tá vendo esse nariz? Diz muita coisa sobre um homem esse nariz. Alô, comunidade brasileira, judaica, hein? Alô, comunidade judaica. Alô, Mark Zuckerberg, seu vagabundo. Fica ligado aí, hein? Nariz grande é pica grande. Nariz grande é judeu, irmão. E a tropa do judaítimo tá sempre viva. Tudo precisa ser pica também, porra. Essa é virada. Que porra, é resgüita no risco, cara. Que é foda. Nariz boy room. É quarto dos garotos selvagens, né? Não é selvagens, é danadinhos. Não é nariz. Ah, mas é ver uma merda. Levados, Casca. Ah, eu sou nariz. Casca é danadinho. É mó cenário de terror. Tem blocos de brinquedo, não dá pra sair. Meu Deus, ele entrou, tipo, numa backroom. Esqueça tudo, Fih. Someone trapped us in here. Mas se ele forçar ali, cai, né? Mas se ele forçar ali, cai. Ah, tô assustando esse cara de rima do módulo. Nossa, o cara não... Mano, o cara não botou um... Quádruplo do peso dele nessa empurrada. Olha, ele manco-stou. Tem alguém pôndo de volta, eu acho. Tem pra caralho, velho. Mano, para com essa porra. Que bagulho feio, velho. Volta ali, volta ali, volta ali. O quê? Volta. A peça pausa. Desmultou aqui, né? Volta essa verde ali saindo. Isso aí tá prestes a tombar, irmão. Nossa, vai, casca tua. Vai, vai, vai. Tá, vou traduzir ao vivo aqui. Vai, vai. Bro, irmão, estão bloqueando a janela também. Como vamos sair desse lugar? Eu não sei. Imagina que... É. Bota em 025 aí que eu traduzo. Você falou em tempo real. Tempo real é isso aí. Cara, isso provavelmente... Escuta. Vamos pegar câmeras? Irmão, não. É, mais ou menos isso aí. Dois cabeças que tá me dando, cara. Alô, organização da BGS. Em outubro, prepare o banheiro. Que eu acho que a gente vai dominar esse banheiro. Não tá usando banheiro público. Não, é público. A gente pagou pra entrar. Exatamente. Caralho, moleque. Você acabou. Caralho. Acabou. Acabou. Amassei. Amassei, meu irmão. Amassei. Caralho, eu tô muito orgulhoso. Eu não sei se ele vai pagar pra entrar, não. Mas beleza, rapaziada. Vamos nessa. Olha lá, olha lá. Casca, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Várias televisão. Friendo. Quê? Friendo. É, Friendo. É o nome do urso, cara. Friendo. Isso é bobo, velho. É porque fez piada de Fred. Do Five Nights at Fred. Esse é o Friendo. Hã? É. Friendo seria tipo uma gíria pra amigo lá em inglês. Não. Ah, vai tomar no cu, Fred. Oxe. Foda-se o Fred, então. Foi mal. Desculpa. Casca que vem quando viaja nas próprias ideias. Mano, o Casca se perdeu, velho. Na minha cabeça. É porque ele é um urso. O Fred é um urso também. Tá bom, vamos lá. Casca aqui. Casca aqui. Casca aqui. Calma aí. Se segura aí, pai. Se segura aí, cachorro. Desculpa, desculpa. Nossa, eu tô atragando o domingo. Não, não tá. Não tá. Não, claro. Não é assim, não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Tu tá detonando ele. Ah, é muita diversão rolar todo dia. Tem vários games, caralho. Bolinhas de plástico. Ó, que galera bacana. Ó, o susto. Quando vem esse efeito, é o susto. Você já sabe. Ah, que que é isso? É o Friendo, ó, o Friendo. É o Friendo. É o Friendo aí, ó. E o Casca aqui também tem um problema psicológico que é bunda grande. Que isso? Ele falou... Ô, ele tem um cusão mesmo, mano. Não, vou contar. Deixa eu contar. Tem o mesmo, tem o mesmo, tem o mesmo. Teve um Macau que tava eu, o Vem, o Elkei e o Casca. O Casca ligou a câmera, o Elkei ligou a câmera. O Elkei mostrou a bunda, o Casca começou a rebolar. Eu não mostrei só a bunda, eu mostrei a risca mesmo, tá ligado? Do cu. A faixa, assim, ó. É que assim... Vou te falar um bagulho que aconteceu bom pra gente. Tava escuro, hein? Mas ela é normal, é igual toda risca, né? Não, não tem problema ela ser normal, é que eu não quero ver a risca do seu cu. Tá. Acho que a amizade nossa ia fortalecer com isso. Eu acho que a risca do cu, ela tem o seu valor. Tem, pior que tem, mano. Nossa, mano... Tem umas muito diferentes, tem umas lisas, peludas, tá ligado? É, é, é. A minha é lisa. Ah, que neném. É, fofinho. Eu perdi no assunto, Bruno, segundo o que tá acontecendo. Esse cara deve tá adorando isso aí. Ele tá feliz, mano. É o cara normal, ó. É, meu, condutor. Nossa, o urso vai matar o condutor Charlie. Não, urso. Tem que dançar, tem que dançar, tem que dançar. Ih, bolsou os peitinhos, vazou o peitinho. Vai dormir. Que isso, mano? Mataram o condutor Charlie, mataram. Olha lá, ele vai virar lentamente. Olha, batendo uma punheta ali no cantinho. Vixe, é o clímax, velho. O espacinho do condutor Charlie é muito quente, mano. É quente, é da hora mesmo? É muito brabo. Esse cara tá muito louco. Por que ele tá com raiva nesse banquinho, velho? Caralho, ele tá de luba... Ah, agora. Oh, não. Meu Deus, friando ou não? Olha lá, olha lá. O espacinho do condutor Charlie. Olha, o urso é asmático mesmo, mano. Meu Deus, o que esse urso vai fazer com o Chester? Nem te conto. Essa fantasia é bem bizarrinha mesmo. É assustadora, mano. E aí, como é que nós estamos arrumando isso? E começamos a... Ó. Ih, bateu o relógio. Era tudo um sonho. Nossa, o Chester tava em coma. Tava o caralho. Vai dar alguma bosta aí, meu. Ih, vão fazer um amor. Vão fazer um amor. Ah, deu a hora deles tocar, ó. Tome, tome. Deve ser um fetiche deles isso, né, não? E por que, caralho, eles vão dormir aí, velho? Eu ainda entendo que, tipo, esses caras, quando eles vão... Eles vão investigar a casa de alguém, que aí as pessoas pedem pra ele dormir lá, beleza. Mas a casa tá toda fodida, mas o travesseiro tá branquinho, lençol tá lindo. Chupa a casca, meu pinto. Caralho, eu gosto. Não. Ué? Não, eu gosto não. Ué? Eu deixei o silêncio pra ver até onde ele ia, velho. Não, eu fiquei em choque. Volta pro Pit, Playhouse. Caralho, ele realmente vai querer dormir, mano. Ah, e se eu fosse um amigo dele, ele já metia uma conchinha e só acordava na manhã. Ô, gostosinho, hein, mano? Você gostosinho mesmo. Tá chegando pra cima, tá chegando pra cima. Ah, apagou a luz. Eu cheirava o pregote. Mano, o calor humano é melhor que qualquer lençol cobertor, tá ligado? Não precisa nem de ter tesão. É só tá abraçado, tá ligado? Tá com os brother, velho. Pô, tô com frio. Mano, dá uma encoxada aqui. Miguel, na moral. Você fala assim, eu tô com frio, eu te abraçava muito gostoso, mano. Bom ursão, né? Nossa, eu passava o meu cavanhaque todinho no seu pescoço, velho. Aí, Venzão, Venzão, se eu te visse dormindo bem gostoso, todo lindinho. Primeiro que eu já tava um beijinho na sua orelha. Aí ele falava na sua orelha assim, Venzão, vamos nanar de neném. E aí ela abraçava o Venzão. Esse rabalhaço. E aí ela ia passar minha perninha por cima assim, dar um carinho gostoso na sua peixa. Caralho, mano, que dor gostosa. Sabe que é uma coisa muito gostosa? Porque eu tenho um sono pesadíssimo. Um bagulho muito gostoso. Só quero comentar aqui, velho. Meu Deus. Quando você tá lá de conchinha com a pessoa que você ama, você fala, pô, como é que foi seu dia? Caralho, é muito foda você falar sobre o dia da pessoa de conchinha, mano. Eu nem sei porque eu tô falando disso. Eu me desabafei do nada, mano. Esse cara tá chapando. Miguel, o Pete's Playhouse, irmão, por favor. O resto que vai começar a chorar, mano. Desculpa, nossa. Mano, vocês iam parar de escutar a música se vocês transassem até a pressão cair, velho. Então, vocês ouviram só o gemido do cara. Legal que o cara tá tocando um banjo, mas você só escuta o piano. Então deixa o banjo. Aí, seu quarto secreto. É aí que eu vou comer teu cu. Vídeo? O quarto secreto. E a gente vai trancar esse segredo lá pra sempre. Caralho, vai dar três horas da manhã. Ah, três horas da manhã. Vai bater três horas. Nossa, Casca, você é muito bom de filmes, mano. Três horas da manhã. Caralho. O ursão comer no cu do Pete, ó. Olha aí, ó. Se liga. Três horas em ponto, ó. Ô, cu. Ah. Pera, calma. Ih, travou, hein. Agora vai dar merda. Agora vai dar merda. Ih, velho. Ah, ele vai no banheiro agora que... Mano. Nossa, ele decidiu... Ai, que time bom, hein, amigão. Ai, que coisa boa. Você vai ver o... Só o pito do freando. Ah, é freando. Eu falei, freando. Ah, nem tá atrás da cortina ali do banheiro. Ih, tem alguma coisa dentro dessa privada aí, hein. Pô, mano. Mano banheirinho bonito, mano. Heavy fun. Entupiu? Se divirta. Ih, meu Deus. Nossa, ele tá comendo o cu do Pete. Caralho, aconteceu isso. Os caras vão voltar a dormir, foda. A invenção, a gente tá precisando dormir junto de conchinha. Tamo precisando, tamo precisando. É o quê? Você gosta de um peito peludo? Mais área de aderência, né? Caralho, aí, Venzão, você desse assunto, tu tá dominando já, irmão. Nossa, eu fazia o saco do Vendipuf, mano. Mano, teve uma vez que eu fiz assim pra ele, é... Nossa, eu posso dormir em cima do Venzão. Ele falou, tenta a sorte. Eu falei, eu vou. Ele falou, vou te me encher de porrada. Parece o diálogo que eu tive com ele. Eita porra. Ah, é o Pete na bola. Não, é o Friando. Olha, ele saindo, olha, ele saindo. Olha. Botou só a cabeceta pra fora, voltou, voltou. Você teria uma sala cheia de bolas? Isso aqui é uma sala cheia de bolas. É verdade, aqui tem... Oito bolas, né? Oito bolas, estamos em oito bolas aqui. Eu nasci com uma só. Alguém... É verdade? Sim. Sete bolas. É sério? Eu caí quando criança, subiu pra barriga. Então você só tem uma bola. Você nasceu ou você caiu, porra? Não, não. Eu nasci com... Ela é muito jovem. Ah. Aí eu caí, bateu e subiu pra barriga. Subiu. Subiu, aí tá lá. Tá aí perdido. Eu acho que se eu der dois bonecos pesados, ela cai. Cara, tu fez dois bonecos com uma bola em funcionamento, mano. Tu é monstro. Uma tá escondida, uma tá escondida. Ah, mas tá funcionando. Então você tem duas, mas ela tá em algum lugar que você não vê. Tinha. Agora eu entendi, cara. Acho que eu fiquei quando eu vou na sua casa e você pede pra eu chupar a sua barriga no seu saco. É pra descer. Spare rum? O que que é spare? Spare rum. Spare. Spare. Ah, desculpa, você não fala spare. Spare? Spare. Ah, sala de espera. Isso, cara. Eles vão gravar. Eu esqueci o que eu ia falar. Você é do dormir ou do meio. Essa é a hora que rola uma sessão de estúdio, papo reto. Aí, ó. Eles já vão botar o FL Studio aí, botar o beat, já vão amassar numa track. Ah, eles vão quebrar e vão entrar no quarto dos caras. Quer ver? Ih, viram a câmera. Ih, 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 ih. Isso aí não pode. Isso não pode. Vamos que é. Olha, ele vai dar uma paulada na câmera. Olha, ele dando uma pauladinha. Ah, não. Foi o outro. Que isso, friendo? É o Abude. É o Abude. O Abude fez um... Comeu espetinho de picanha outro dia, eu vi no TikTok. O Abude deve comer alguém todo dia. Comendo comida e comendo alguém. O cara faz tudo comendo. Aí você chapa, Casca. Vamos lá. Casca, eu tô com a mão no meu saco agora, coçando a base dele. Agora. Não tem gosto. Do nada, do nada veio isso. Do nada. Sim. Tô coçando ele agora. Tô com a mão na saqueta. Vamos fazer o seguinte. Vamos conectar todo mundo aqui na calma. Todo mundo com a mão no saco agora. Peguei. Peguei, peguei. Peguei. Tá todo mundo assim, assim lá, pegando tudo. Pegando todo o conteúdo. Não, o meu não precisa de muito esforço não. Agora a gente vai desejar o melhor pra todos da calma. Enquanto tá com a mão no saco. Tá bom. Enloubando tudo, tá? Senhor Deus. Não faz isso. Ele estragou o momento, cara. Eu quero um apartamento, velho. Novo. Põe a mão no saco. Desejo bem pros outros. Aquele Senhor Deus. Eu quero um apartamento. Eu achei que era pra mim. Mas pode ser pra todo mundo. Tem alguém chorando, guys. Ele fica assim quando o Cássica não vem me dar rola. O Cássica fica assim quando ele goza. É pra tirar a mão do saco que eu tô segurando até agora. Ô, um quarto bonito, responsa, mano. Você quer um... Você quer um descer, mano. Nossa, eu ia adorar, velho. Pitch and pause. Olha o susto. É, é o susto. Cuidado, guys. Cuidado, né? Vocês viram o corte cifre? Eu vi. A Kate. A Kate. Eu cheguei no Chester. Não, não é a Kate. Meu Deus. Meu Deus. Conductor. Conductor. Ah, caralho. O Chester é o novo condutor. O próximo condutor é o Chester. Meu Deus. Oh, God. A roupinha do condutor. Ah, eu só vim é muito foda, tá? De novo isso? Ah, será que o Chester vai aparecer vestido com essa roupa? Mano, tá igualzinho o Five Nights at Freddy's desse vídeo. Tamanho do cuzão do Frendel. É, o Frendel morra bom, né? Olha, ficou furioso que roubou o Chester. Vai ser sugado pra baixo. Meu Deus, o boneco. O Pitch e Paws. O Arrangio. Ele não viu. Pitch e Paws. É, o Pitch e Paws. Vai ser o Pitch e Paws das bolas. Meu Deus. Olha, olha. Ele tá perseguindo mesmo, olha. Ele tá pegando ele mesmo. Ele tá tirando a calça do Chester. Olha como ele é forte. Olha como ele é forte, ó. Pá, isso. Viu uma ofegante, mano. Cadê o Frendel? Tá comendo o malucão que ele puxou. Aí, ele aí, ó. Cara, que emoção. Que emoção, assim. 10 de 10 em emoção. Agora, agora. Caralho, agora ele usou a força total, velho. Não, o legal é que assim, achou a menina, né? Mas deixou ela embaixo da cama e foi embora e que se foda. É isso aí mesmo, velho. Estão assistindo. Não existe polícia onde eles moram, não? Acho que não. Vamos lá, Venzão, sua nota. Dá sua nota aí. Mano, zero de dez. Não, não, não. De verdade, vem. De verdade. Zero de dez são uma bosta, cara. Que bagulho horrível, chato. Então esqueça o vídeo e o momento que a gente teve junto hoje, segurando o saco. Cara, você segurou o saco e chamou por Deus, cara. Porra, mas se você for parar pra pensar, Deus fez meu saco. Então não tem problema. Cara, então você tá afiado. Agora se eu segurasse uma maconha e falava, ó Deus. Aí é proibido. Ele fez também? Ele que criou também? Ele que criou também. Satanás, Satanás que foi umas coisinhas. Não foi não. Era uma planta, Satanás não foi uma planta. Satanás que fez seu saco. Satanás deve ter criado um mosquito. Ok, sua nota. Eu gostei, mas eu acho que ele demorou muito pra ir direto ao ponto. Então vai tomar no cu. Boa, boa nota. Mas eu achei legal esse canal que ironiza um pouco o terror. Que eu achei interessante, porque eu acho que não tinha coisa de terror, né? Agora, casca. Mano, eu vou dar um... Foi alta porque ele passou tempo com os amigos dele, ó. Sim, a nota é 10 porque os amigos são os que fazemos no caminho. É essa frase, né? Então, né? É incrível. Ok, faça sua reclamação de hoje, que hoje você não fez. Atenção, canal do Remix. Vamos lá, por favor. Atenção, canal, Remix. Denúncia. Denúncia o Venzão hoje. Venzão. Às vezes a gente não tem que ligar pro conteúdo do vídeo. A gente tem que ligar pros amigos que estamos à volta. Não, foi divertido com os amigos. O conteúdo do vídeo foi... Aquela parte na qual que todo mundo tava com a mão no saco e foi gozando, foi gozando, foi gozando, foi gozando. Nossa, eu tava quase sem fôlego aqui. Mas assim, vem, então... Agora, Casquinha, palavras finais. Solta tudo que tá na sua cabeça agora. Tudo que você pensou. Vai, solta pra mim o que você quer sentar. Você tava gravando ainda, eu tava fazendo um bisnagão com manteiga pra eu comer, mano. Sério, hein, mano? Eu peguei... Nesse meu tempo eu peguei mesmo, mano. Bisnaga. É, mas a gente não vai assistir o final do vídeo? Acabou já. Isso aí. Não, tipo, faltava três minutos de vídeo. Frendo com o meu cu do pit. É isso. Acabou. É, mas a gente não vai assistir o vídeo.